Hoje eu vou passar pra vocês as 10 melhores classes do Quadro Bio, as classes pras armas mais quebradas do jogo Porque com certeza, você que clicou nesse vídeo, tá procurando ali quais são as melhores armas do Quadro Bio Cara, você caiu, que o vídeo foi feito Porque hoje, como eu disse, eu vou passar pra vocês as melhores classes do game Não só pra você pegar lendário, mas pra você subir pro top 500, top 200 Isso vai depender de você, meu parceiro Porque as armas e as classes que você vai pegar nesse vídeo vai te facilitar muito 200% tá subindo o ranking Mas aí tudo, irmão, de coração, vai embaixo, deixa o like, então se inscreve nesse canal aqui Porque é só aqui que você encontra o melhor conteúdo de Quadro Bio do Brasil E, mano, é só conteúdo diferenciado, meu parceiro E de verdade, mano, vem comigo aqui, ajuda muito A gente tá com a média de chegar a 80 mil inscritos aqui no canal, pra você que é novo aqui, irmão A gente tá quase chegando a 80 mil, então só de você clicar no botãozinho, você ajuda muito o canal E eu agradeço de verdade, velho, muito obrigado pelo apoio de vocês aí, demorou, mano Bom, mas qual que é o Naip? Galera, bora começar aqui por uma maneira diferente hoje E não vou começar com as armas que a gente já sabe que estão extremamente quebradas Vou começar com um assalto um pouquinho diferente, que é a Main War Calma aí, antes de comentar o que é isso, Lugna, da Main War Calma, que vocês vão entender, mano Qual que é o Naip da Main War, galera? Por que que ela tá muito forte, não só nas temporadas, mas nas últimas temporadas, velho Porque a Main War em si, ela é muito boa Ela é boa, só que não é uma arma todo meta Só que quando você equipa esse sorozinho aqui, munição de termita E ela basicamente vira outra arma E com essa muniçãozinha aqui, que é literalmente o nome É uma munição de termita Cara, você não vai conseguir só matar player rápido Você vai conseguir destruir polias em três estralos Helicóptero, punch, mano Tudo que é de try hard nesse jogo aqui, você vai evaporar os caras Sabe aqueles moleques que ficam perando, pegando toda hora helicóptero, toda hora golias, velho E suportavam? Com essa muniçãozinha aqui, você vai acabar com eles É por isso que eu resolvi estar colocando ela nessa lista aqui Fazia muito tempo que eu não colocava a Main War na lista, tá ligado? Mas nessa eu resolvi estar colocando porque eu percebi que muita gente não sabe Tem muita gente que não sabe que ela tá muito forte, inclusive porque ela é meio que um anti-trade De verdade, mano Além de você conseguir destruir golias, destruir o helicóptero Três, papum Consegue matar os caras também Imagina que você citou dois tiros no cara que tá campeurando, mas ele te matou Você citou dois tiros nele, a termita vai fazer o resto A termita, ele pode fugir, mas a termita vai matar ele, teregar Então, irmão, de verdade Testem, usem essas classes Usem essa classinha aqui Que, irmão, vai dar trabalho Você pode até tirar aqui, ó A vantagem lacerante Tá colocando o granulado Pra você que não sei de tanta diferença Vai ficar boa também, tá, mano? É de gosto Mas o que importa, realmente, é isso aqui Isso aqui é o que deixa a Main War quebrada, mano Mas vamos voltar um pouquinho agora Né? Pra Zayas que Toma de saco cheio, Zayas Tá extremamente quebrada, mano E o assalto mais forte do jogo De longe É a BT Coração Porque essa arma Tá quebrada Chega a ser bizarro De verdade Inclusive, eu acho que até que a classe é errada aqui Deixa eu ver Vou até equipar ela aqui no 9 Que aquela classe ali não tá certa, não É essa classe aqui Essa daqui tá certa Mas como eu ia dizer, mano É uma arma muito forte Ah, Luiz, por que que ela é a arma mais forte do jogo? Não é a DRH? A DRH também é muito quebrada Mas a BP-Coint Ela tá sendo mais utilizada, mano Por causa da cadença Ela tem literalmente 95 de cadença Só que ela tem 24 de dano Galera, uma arma que tem 95 de cadença Ter 24 de dano é loucura E ela não tem recuo Inclusive com a Mítica A gente sabe que tem aquele negócio de diferenciar e tal Mas ela não tem recuo nenhum Ela literalmente é uma arma Virou, cravou, matou Não importa a distância É o que mais me chama a atenção nela, velho Não importa a distância De perto você vai conseguir deletar o cara Que ela tem uma cadência muito alta De média distância Tranquilamente E de longe também Porque ela não tem recuo E o alcance de dano dela é muito forte De verdade Pra você que é uma arma completa Rápida Papum Vai de BP-50 Inclusive com essa casinha aqui Que, mano Aqui, mano Não tem nem muito o que falar É loucura Chega a ser piado Com roubado Tá, sabe De verdade Testem Que ela tá muito quebrada, meu parceiro Antes da gente ir pra próxima R Porque, sim Tem muita R no meta, mano Nós vamos voltar aqui Para a arma mais quebrada De todos Com a Jobile Pela 30ª vez MG42 A gente ficou anos e anos Com a Chopper Né Anos e anos ali Com a meta da Chopper no topo Aí agora A Chopper saiu um pouquinho do meta Vamos dizer Ela não levou nerf Porém Foi porque chegou outra R Outra ML Mais quebrada aqui, ó A gente pensou Pô, a Chopper vai sair do mérito Quando eles iriam fare Não, ela saiu do mérito Porque chegou uma outra Mais quebrada ainda A ativista na Disney Meu parceiro Mas, galera Acho que nem tem muito o que falar Da MG42 Acho que geral Ela tá de saco cheio dela Inclusive Comenta aí Hashtag Saco cheio Hashtag Não, Lug Pra mim tá ótimo Comenta aí, velho E, mano Não tem o que fazer, velho Ela literalmente tem 250 balas no pente 250 balas no pente E uma cadência Fenec Sniper Fenec Uma cadência SMT Uma ML Que tem cadência SMT E 200 milhões de balas no pente E não tem recuo Ela não tem recuo Ela treme menos que a Chopper Pra você ter uma noção Então Mano, ela não sabe Não sei pra onde De que coisa o bairro tá indo Mas a direção Não tá indo muito certo O balanceamento Tá voltando Assim igual antes Tá ligado? O balanceamento De jogo aqui Tá daquele jeitinho Meu parceiro Copia essa classe Copia essa classe Que de verdade Tá muito quebrada Mano, não dá De verdade É bizarro Isso aqui é loucura, galera É 20 do era Tem um dano menor Menor Só que, mano É bizarro Ela é de 103 de cadência 103 de cadência Uma prisão muito boa Um controle Bizarramente absurdo Tá ligado? Então, né Bocura Copia Que não tem segredo A arma mais quebrada do jogo Mas vamos sair um pouquinho Dessas armas quebradas De verdade Vamos sair um pouquinho delas Vamos pra paz Das narpes Que são as mais tranquilas E novamente Pela Sei lá, mano Já tá no mérito Dentro quando lançou Tudra Continua sendo A melhor Starper do jogo Tá, manos? Ela é uma mistura Como você sempre fala De DLQ com OX Tá, é uma DLQ Porque ela faz Num TECA E LOX Porque era muito rápido Então, Tudra Sim, não levou Não levou nada Continua sendo A topo do método Para você Que é Sniper Que é velocidade Que é Não TK arma Pode pegar A TUDRA Que não tem gente Tá, manos? Mas, por Luger Sem falar Da TUDRA DLQ LOX Que são as três Mais armas Então tem alguma outra Que eu posso usar E eu vou ter ali Uma boa jogabilidade Tem E uma delas É a nossa querida Cochequinha E a Coche Que é uma boa Sniper Uma ótima Sniper Tá, manos? Também Ela é mais puxada Para o lado da LOX Porque ela é muito rápida De verdade A Coche Que é muito rápida Você consegue Ujar tranquilamente Com essa arma aqui E por aquilo que parece Ela não TECA Quer dizer Não TECA é muito forte Mas quase não TECA Ela TECA bem pouca De verdade Para você Que é pulo Que é uma ponta Que é uma metam louca Pode ir de Coche Porque você vai brincar muito De verdade De verdade Você vai brincar muito Com ela, mano Isso daí tem a Vai brincar muito Com ela, meu parceiro Daí tem as outras Dele arte Muito bastante também Por que parece Eu gosto bastante Da arte Mas a maioria Não vai gostar Só que se você quiser testar Tá aqui a classe Com o bônus Aqui é um bônus Para vocês aqui, tá, manos? E parça Vou voltar agora Um pouquinho Para as SMTs Vou voltar não Vou falar Primeira SMT aqui Porque ainda não falei Nenhum para vocês E eu acho que Nem tem muito o que falar Tá, manos? A melhor SMT Do jogo Continua sendo Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Fenec Nossa, que novidade A Fenec Continua no metro No topo do metro Tem o que fazer, cara A Fenec também Não levou nerf As armas não estão Levando mais nerfs Pelo jeito do qual A Jô vai Verdade Eles ficaram Quase não nerf Mais as armas Então a Fenec Enquanto ela não for nerfada Ela vai continuar Sendo o topo do metro Porque ela é Bisau Ela tem 100 danos de cadência Ela tem um dano Um pouquinho menor Porém Me chama a atenção Na Fenec Velho Alcanha de dano dela Mesmo ela assim Não vai se meter Totalmente focada Em velocidade É pra você trocar de perto Cara, você consegue Matar de média distância E longa Bisau Consegue matar o cara De média distância Até um pouquinho De longe Isso é loucura Inclusive se você tiver Aquela mística Que eu infelizmente Não tenho Irmão, aquela mística Lá não dá Quem falar pra mim Que aquela mística Da Fenec Não tem alguma coisa A mais No controle No alcance de dano É loucura Percebe que é Muito mais fácil Você controlar Muito mais fácil Você matar Porque realmente É bizarro Então, sim Fenec Continua no meta E pode continuar usando Tá, mano Só que Calma aí Meu parceiro A próxima arma Dessa lista É uma SMTzinha Que poucos usam Porém É muito forte também Que é minha querida Essa daqui Eu gosto muito CX9 Verdade, galera CX9 Mano É muito gostosinha Às vezes eu sinto Que ela até É mais fácil Jogar do que a Fenec Pra você que Pô, eu não gosto Fenec Tô enjoado Da Fenec Tem alguma arma Parecida Alguma SMT Parecida com ela Tem CX9 Ela é muito rápida Também Ela é muito rápida No geral mesmo Grossidade Mobilidade Personagem Abertura de mira Cadência Muito boa também Tem um pouquinho Mais de dano Ela deleta Muito rápido Mano É muito gostosinha De verdade Eu sinto que A precisão Da CX9 É muito boa Inclusive Se você não tiver Mítica Tem uma dica Para vocês Tira o cabo Coloca uma mira Laser clássica Cadê Ela Peraí Ih Fiz cagada Tirei o cano Eita Pega Tirei o cano Pô Aqui ó Mira laser clássica Coloca uma mira laser clássica Se você não tiver lendário Se você não tiver Mítica dela Se você tiver Mítica Não vai colocar Uma mira Nela Mas de verdade Testem Você que tem Esquizinha padrão Dela Mesmo antes Que tem Uma mira de ferro Boa Coloca a mira laser clássica Mano Muda totalmente Tem muito mais precisão Você consegue controlar melhor É mesmo Não ter nenhum cunhinho Mas parece que a bala Se encaixa mais De verdade Testem A mira laser clássica É uma Ótima mira A mira laser clássica É uma A mira laser clássica É uma das histórias Que mais Deixa uma arma quebrada A galera Não percebe isso Mas a mira laser clássica Ajuda muito Ajuda muito Em qualquer arma Testem aí nela Que fica muito boa Eu gosto muito dela Deixa de dar Pra mim É uma SMT Muito boa Calma que ainda não acabou As assaltos quebradas Tá galera Não é só A BP50 Não é só a DRH Não Tem uma outra Tem uma outra R Que muitos estão falando Que é a R Mais quebrada De todas Tá Ela junto com a BP50 Então falando Tem gente que fala Que ela é melhor Que a BP50 Não sei Como é Hashtag BP50 Ou hashtag Odem Sim mano As a Odem Irmão Se você pegar o jeito Com ela De verdade Eu sinto que tipo A BP50 é uma arma Mais fácil Você pegar o jeito A BP50 você pega na mão Parece que você joga um ano Já a Odem Você tem que pegar o jeito Porque ela espalha um pouquinho mais de tiro Então você tem que pegar o jeito Na hora que você pegar o jeito Tá bom É dois tiros É Bidá De verdade O dano dela É loucura Chega a ser piada O dano que essa arma aqui dá Pra uma assalte Mesmo ela tem algo Ela tem uma cadência menor Não importa Não importa Ela tem uma cadência menor Mas acertou No tiro no cara Já era O importante É você pegar o jeito Na pressão dela Pegou o jeito Parou de Parou de Errar Passa de bala Acabou Não importa Se o cara tá de perto Se o cara tá de médio Se o cara tá de longe Você vai Virar pó Você vai transformar o cara em pó O cara pode estar de perto E é Fenec Acertou um tiro na cabeça Um tiro no peito Já era O cara nem vai ver a sua cara Então é loucura De verdade É bizarro Não tem nem muito Fala dela Porque é realmente Outro patamar É outra parada Como se fala Uma mal Outra parada Nessa bagagem aqui Copinha essa carazinha aqui Muito boa Ela tem uma cadência menor Porém a mobilidade dela A abertura de mira dela Não é uma arma lenta Não chega a ser uma arma lenta Ela tem uma velocidade boa E tal E mano É uma mistura É uma mistura de uma arma Um pouquinho mais lenta Em questão de cadência Porém Tanto Precissão Controle Alcança É loucura É outros 500 Bom Vambora agora Pra oitava Ou nona Clássica Eu já perdi as cons Não sei qual Se eu tô na oitava Na nona Na décima Mas não importa também Porque depois da décima Só pra quem fica até o final Tem vários bônus Tá mano Pra você que é novo aqui no canal Eu falo 10 Tá no título 10 Só que eu passo muito mais Cássão De verdade Se você chegou até aqui E tá curtindo o vídeo Se inscreve no canal aí mano De verdade Vai aí embaixo Clique no botão vermelho Manda pro amigo seu Pô Olha que da hora esse cara aqui mano Postou um vídeo Das melhores casas do jogo Casas só top Manda lá pra ele Manda o grupo do whatsapp Tá ligado Ou também você que já é inscrito Aqui no canal Manda pra aquele amigo Manda pra sua tia Pô O Lugão tá quase chegando A 80 mil inscritos Bora fortalecer lá De verdade mano Novamente Eu agradeço muito Sabe como que isso faz diferença Ah tá aqui ó Ah tá aqui ó Caraca Roubar a minha casa Meu parceiro Tá aqui a casinha dela Mas como eu ia dizendo mano Eu não posso deixar Pra gravar um vídeo Dez melhores casas E não colocar R9 Porque R9 é uma Arma muito forte Inclusive pro pessoal Né Ser injusto com o pessoal Que gosta de 12 E a 12 mais quebrada Do jogo Pelo menos Pra mim R9 vai continuar sendo Sei lá Até pro nerfarem ela Ou pro faro tá Outra 12 Mas ela pra mim É a 12 mais quebrada Quando você pega Com o jeito que ela De verdade Acabou mano De verdade E é hoje em dia É mais fácil Pegar o jeito que ela Por quê? Até uma dica Que esta é pra vocês Tá? Nem faz parte do vídeo Mas Pra você que nunca jogou De R9 R9 é uma nova diferente É uma 12 diferente Ela não é nem automática Nem semi Se você clicar e segurar Na mototira Ela vai dar dois tiros Vai parar Aí você tem que soltar O botão de tiro Clicar de novo Aí ela vai dar mais dois tiros Parou E aí por diante Você clicar e segurar Pra dar dois tiros Soltar Depois clicar de novo Pra dar dois tiros E aí por diante Isso meio que Bugou por que a mente Pra galera que nunca Jogou com ela Bugou totalmente a mente Mas Hoje em dia Depois desta oleação Se você vem aqui Nas configurações Básico E ativar Pré comando De arma De ação por ferrolho Você pode clicar e segurar Que ela vai ter Como se fosse uma Arma automática Arma automática Você não vai precisar ficar Segurou dois tiros Soltou Segurou dois tiros Não É só clicar e segurar E já era Essa dica aí Pra vocês que não conseguiu Jogar de AI-9 Por causa disso Agora Esquece Você vai destruir Com essa casinha aqui Que é do monstro do GTO Um dos propers aí Tá mano Que eu acho que vocês já conhecem Sem segredo Marca de perto Marca de perto Marca de longe Marca de longe Mano é bizarro Com o alcance Que essa arminha Pura Você pode não matar O primeiro tiro Mas ela tá do tiro automático Basicamente E com essa opção ativada Você vai dar um monte de tiro Então Não tem segredo Pode copiar aqui Que não tem jeito Mas vamos botar pra SMT Tem uma outra SMT Que eu gosto muito Tá mano Esse que é a K-9 Uma arminha aí Que pra mim nunca saiu do metro Pra mim a K-9 Ela nunca saiu totalmente do metro Lógico A Fenec A Shootblade Também Que eu não vou colocar Nessa lista Mas vou mostrar pra vocês Uma casa depois Com bônus São melhores Porém a K-9 Ela sempre teve ali no topo Ela sempre teve ali Entre elas Entre elas Poucos usam Porque penso Que a K-9 Sai do metro Mas não Ela não sai do metro Ela tá muito boa Ainda E com essa casa Vem aqui Esquece Gosto muito Que que não Ela tem letra Muito rápido A cadência dela Muito boa A velocidade dela Muito boa Acho que é uma SMT Meu que balanceada Tá ligado Ela não tem recuo Ela é muito rápida Porém você consegue Mas também De média distância De longe Tá ligado Porque ela é uma arma Balanceada Ela tem velocidade Tem recuo Tem um controle bom Tem um alcance bom Então ela precisou Boa Tá ligado Então era como se fosse a Bidon A Bidon Também uma arma Muito boa Uma arma completa Vamos dizer Então pra mim Muito boa também E continua no metro Pra você que pensou Que ela saiu do metro Não Não saiu Só pararam de usar Porque só usa o Fenec Então só pode usar Que você vai curtir E vamos agora E vamos agora pros bônus Só pra quem ficou até a final Só pros de verdade Nesse canal aqui Inclusive Vamos ver quem ficou até aqui Comenta aí pra mim Hashtag Hashtag Deixa eu ver Capinha Só pra mim ver Quem são os de verdade Primeira coisa que eu vi aqui Comentei hashtag Capinha Só pra mim ver Quem ficou até a final E quem ficou até a final Irmão Vai ter vantagem Dos outros Porque eu vou passar agora Alguns bônus Pra vocês Bom Eu não mostrei a classe DH Antes Tá manos Vou mostrar agora Pra vocês aqui Vamos começar com a DH Que não tinha mostrado Não tem segredo Classinha padrão Você pode estar colocando aqui O OTM de 30 Pra você ter poupilho muito Acaba muito rápido A bala Coloca o de 30 aqui Que ela vai continuar Adeletando muito forte E você vai ter mais Bala no pente Tá Então Classinha da DH Sem segredo Tá manos Uma outra Muito boa também Que eu não posso deixar Não passar como bônus SKS Tá galerinha SKS Continua muito forte É um pouco mais difícil Se jogar Porém Igual a Rm9 Igual Pegou o jeito Já é Pegou o jeito Que a SKS Acabou Você vai destruir A rank De meu parceiro E tem mais uma Assaltezinha Que essa daqui Muitos vão falar Que eu tô maluco Vai ter bastante Ninguém comentando E pô Nada a ver Ela tá ruim Mas pra mim não tá Pra mim ela é muito boa Que é a Leg 53 A nova Assalte Dessa temporada Aqui Que eu curti Eu gostei muito Ela Ela é como se fosse Uma ordem É uma ordem Basicamente É uma ordem Só que pra mim É mais fácil jogar Pra você Pô Não consigo jogar de rodas De jeito nenhum Mano Eles falam Tiro Treino muito Pô Que arma Estranha Vai que a Leg 53 Coração Testa aquela Siga aqui Da Leg 53 Que ela Vai matar com Dois Tiro igual A ordem Do mesmo jeito Só que pra mim A Leg 53 É mais fácil Porque ela não tem Não espalha Tanto de tiro Igual A ordem Não espalha Então Muito mais fácil Inclusive Quando Eu uso Essa classe Que tem A minha Alessia Clássica Fica mais fácil De controlar Testem Pra você Que não gosta Da ordem Não consegue Gola de ordem Testa Essa arminha Que você Você não vai Se arrepender Meu parceiro E mano Deixa eu ver Um outro Bônus Pra passar Pra vocês A Apple Nossa querida Sweet Blade Eu falei Dela pra vocês Só que eu não passei A classe em si Tá mano As classinhas dela Padrão Acho que a maioria A maioria Utiliza Essa classinha Eu tô na minha Acho que tal Mesma classe Sem segredo Tá mano E como disse A Sweet Blade Continua sendo É uma SMT Extremamente Forte Manos E pra finalizar Só deixa eu passar Aqui pra vocês Ó Pra você Que é Logo Copia a classe Aqui da Logos Você tá buscando Uma classe Pra ela Uma outra classe Pra DLQ Sem segredo Tá mano Ótima classe Aqui Tanto pra Hardpoint Localar Instruir Mas Não tem O que fazer É DLQ Tá no método Desde quando Não sou o jogo Tá ligado E eu acho Que é isso Galera Eu acho Que consegui Passar pra vocês Muito bônus Tá mano Posso até Passar aqui Pra vocês Ó Uma classinha Cadê Cadê ela Vamos vir aqui Ó Uma classezinha Galera Da RPD Só pra Vocês que estão Buscando aí Uma ML Diferente Vocês podem Pegar essa Que ela tem Aqui da MG42 MG42 não Oxi Da RPD Com esse cano Aqui que deixa Ela com munição Automática Com munição Infinita E não Saí Dando tiro Pra qualquer lado Sem segredo Tá ligado É isso Galera Eu acho que Passei muitos bônus Passei SMT Passei Zyper Assault Eu acho que nem Preciso de bônus Porque eu já passei Basicamente Toda a assalt Quebrada desse jogo Sem muito segredo E é isso Galera Qualquer coisa Que eu esqueci Pode comentar aí embaixo Que eu vou passar pra vocês Nos comentários Pô Luger Tem uma classe De tal arma Deixem nos comentários Que eu passo código Pra vocês Tá E você que chegou até aqui Não esquece De verdade Manda pra amigo seu Se inscreve aí Confirma a inscrição Que vai te ajudando bastante E também Qual dessas armas Que você mais tá usando Comenta aí pra nós Mas é isso Falou Zyper E tamo junto Até o próximo vídeo E a nós Marcos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.